O primeiro é conseguir botar as 10 balas em cima da mesa Que bagaceira Vamos para trás 3, já Você já pegou 4 5 6 7 7 7 7 8 8 7 8 8 8 8 8 8 9 8 9 9 9 10 9 10 11 12 12 12 12 13 12 13 14 15 15 15 16 16 15 15 16 19 20 21 22 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 27 27 28 31 31 32 32 34 35 25 35 32 37 38 39 39 40 39 39 40 40 41 42 42 . . . Cidade, cidade, cidade Olha esse tabaco Olha, olha o meu caminho mais de olho Olha, se você se inscreveu, você começa a avançar você aí Vai fazer si, vai Volta, volta Volta a falar vocês para lá para cada monte de seu amigo vai para cima vai para cima vai para cima volta para cá vai para cima Ai meu Deus, veja a camisa, veja a camisa, bota uma manga, bota uma manga, bota uma manga, bota no pescoço, bota na cabeça, bota na cabeça, bota na cabeça, vai, 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 estica a roupa. Dois, três, e já! Senta, 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 para a torre. Tava cinco, tava cinco. Tava cinco. Para a torre. Tava cinco. Tava cinco. Tava uma miração. Tava uma miração. Tava uma miração. Tava aí. Vamos, vamos, vamos fazer, começa. Pessoa, prova a cima. Agora, dois. O lanche dos vencedores O lanche dos vencedores